O forte do regate não pode cair! O forte do regate não pode cair! Ataque surpresa! Humano! Estou fazendo isso! Sai! Faz parado! Ficina a limitação! Tira na cabeça! Onde vai? O humano tem os corpos. Ele não pode se percorrer com todos os barcos. Cuidado com o bolo! Cuidado! Ficina a limitação! Enfim gol! Mente sem vida! Arma quente! Humano desapareceu. Que bagulho? Que bagulho? Que bagulho? Que bagulho? Que bagulho? Que bagulho? Outrotill de dia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Corre! Corre rápido! Corre rápido! Corre rápido! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Temos companhia, Chief. Bem, mais companhia. Parece que os banidos estão desmontando e consertando veículos aqui. Não há por muito tempo. Marcando as áreas. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado! Fogo! Sem escudo! Não dá para mim! Esta noite! Vamos celebrar! Esta batalha! Vá aqui agora! Não dá para mim! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?